Pica, pica, por favor. Estamos perdendo, perdendo. Meu Deus, todo mundo jogava valor. Todo mundo jogava valor e se eu jogasse esses dois. Perdeu. Heaven. Left side heaven, left side heaven. One defuse, one cover. One defuse, one cover. Boom, 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 boom. Get out of there, it's gonna blow. CS2, amigo. CS2, bem nervoso, mano. Tudo bem, novos jogadores. A gente tem que acolher os novos jogadores que vieram do Valorant. Brincadeira, pessoal do Valorant, tá? Eles são grandes jogadores.